Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pra quem ainda não viu nenhum vídeo anterior, eu tô com um probleminha num dente. Na realidade, meu dente na frente caiu. História é essa, então vou usar a máscara. Não estou com Covid-19, mas preciso trabalhar. Então a gente usa outra ferramenta aqui, né? Pra conseguir produzir o conteúdo pra vocês e que a gente consiga tirar vídeo aqui do canal. E a gente vai falar desse jogo envolvendo o Atlético-Bahia, que é um jogo importante. Principalmente pro Bahia, o Atlético tá ali naquela zona morta. Dificilmente vai conseguir mais alguma coisa no campeonato. Só que vai pro jogo lá em Salvador, vai no jogo na Fonte Nova, com alguns desfalques bem importantes. Vocês estão vendo o campinho? Eu levei em consideração o time que vem jogando. O time que vem jogando, porque eu quero mostrar pra vocês que não é só trocar uma peça por outra. É também movimentos, posições e tudo mais. O Atlético vai pra Salvador sem três titulares e um décimo segundo jogador. A gente não tem Léo Cittadini, a gente não tem Fernando Canezinho ali pra ponta direita. Nosso melhor jogador, Nicão, ali na armação também não vai jogar. E na lateral esquerda, Abner também não vai jogar. Então é o seguinte, muita gente tá falando de três zagueiros, muita gente tá falando de mudar o esquema tático. Mas eu acho que nessa altura do campeonato, o Atlético já caminhando pra pensar em 2021, já numa reta final, mudar o esquema tático não é legal. Porque o Atlético pode jogar com o esquema tático simples. Um 4-4-2, variando com 4-2-3-1. Adiantar o Nicão aqui, que o Nicão é quase um segundo atacante. Mas na teoria, o Atlético tem movimentos muito complexos, assim, de um entendimento de grupo, de um entendimento de elenco. Então eu vou mostrar pra vocês, basicamente, o seguinte. O que é o Atlético defendendo, que é uma visão mais simples do jogo? Você tem aqui, seu ponto à direita recuando. Você tem o Cadu que joga pela... Na real, você tem o seu ponto à esquerda recuando. Você tem o Cadu que joga pela direita aqui. E você tem o Kaiser junto com o Nicão, na teoria, aqui, tentando incomodar a saída de bola. Aí que entra meu primeiro argumento. Vocês acham que o Jadson tem capacidade de ficar incomodando a saída de bola aqui do time adversário? Eu acho que não, por incapacidade física. Então esse já é um ponto aqui. Também na recomposição, muita gente falou... Ah, faz três zagueiros e bota o Vitinho. Vitinho tá vindo de cinco na ala. Vitinho tá vindo de cinco meses de lesão. Será que o Vitinho vai conseguir fazer essa recomposição aqui? E essa peça é muito específica. Porque essa peça aqui, que costuma ser Canezinha ou Cittadini, ela joga aberta só sem a bola. Com a bola, a gente vai ver ainda o que esse time faz. E você ainda vai ter um lateral aqui que não vai ser um lateral esquerdo de origem, já que o Abner não tem o substituto. O Azevedo ainda não voltou. E existe toda uma preocupação em escalar um jogador como o João Vitor, que também não tá lá dedicado a final do Brasileirão Sub-20. Então, olhando o esquema assim, a gente pensa... Pô, beleza. Aqui na ala, eu acho que já dá pra pensar em Reinaldo e Vitinho. Não tem muito sonho. Ou um ou outro. Vou botando aqui. Reinaldo ou Vitinho. Acho que eles vão ter mais compromissos. Acho que eles vão ter mais compromissos, mas eu vou explicar o que eu vou imaginar. E aqui na lateral, o que eu faria? Como eu falei, não sou a favor de mudança tática. Principalmente porque com a bola, o Atlético já joga com três a guia. Então, eu botaria o Kelvin. Porque é um lateral de corredor assim como o Abner. Óbvio que não vai se sentir tão confortável numa posição que não é a dele. Mas se, por exemplo, a gente jogasse com três zagueiros. Vamos supor que Felipe Aguilar. Aguilar. Bota o Aguilar aqui de terceiro zagueiro. Pã, pã, tá. Cara, o Richard seria obrigado a ter mais funções no meio campo. E a gente sabe como o Richard é limitado. Como o Richard precisa que o Atlético tenha a bola pra ele recuar entre os três zagueiros. E se não qualificar a saída de bola, mas sair de um campo de jogo que exige mais do adversário. Então, pela incapacidade do Richard de jogar com a bola, eu acho que o esquema de três zagueiros não funciona tanto. Então, aqui a gente ainda tem minhas dúvidas. Aqui eu ainda tenho... Na real, eu não tenho dúvida, né? Nesse nome. Mas eu vou explicar pra vocês o quê. Aí, beleza. A gente já viu o Atlético sem a bola. Sem a bola. Agora é com a bola. É o seguinte. Cadu abre por aqui. Na teoria, o Abner abre por aqui. Mas a gente vai fazer que esse Reinaldo e Vitinho sejam um segundo atacante. Pã, pã. O que é Alvin no corredor. Thiago Eliano abre na esquerda. PH abre na direita. O Richard volta pra fazer a saída de bola aqui. E o Jonathan compõe o meio de campo pra tentar qualificar a saída de bola, que ainda é uma das nossas grandes questões. Por que eu não botei o Reinaldo e o Vitinho aqui como um atacante jogando por dentro? Porque eu acho que os dois têm capacidade. O Vitinho tem um bom chute ali na entrada da área. O Reinaldo também tem uma leitura de jogo muito boa. Uma capacidade de jogar em espaços menores bons. Então, eu acho que eles podem fazer essa posição tranquilamente. E como eu falei, assim como o Abner, até mais que o Abner, o Kelvin é um lateral que explora corredor. Não adianta a gente botar o Kelvin por dentro, que não vai render tanto assim quanto o Jonathan. O Jonathan já é um lateral que consegue trabalhar mais por dentro. Muito pela sua qualidade técnica, mas pela sua capacidade física também. Então, a gente vai ter Pedro Henrique, Richard e Thiago Heleno fazendo a saída de bola. Cadu aberto aproveitando o corredor aqui. A gente pode até... Não acho que inverter seja legal. Mas a gente pode até fazer isso aqui, sabe? Inverter em algum momento, pro Kelvin ficar na direita e o Cadu na esquerda. Mas em alguma questão isso pode ser legal. E agora na armação das olhadas? No posicionamento do nosso melhor jogador? Acho que a gente tem um duelo claro assim. Acho que existia uma preferência clara da torcida. Que é entre Bruno Leite ou Jadson. Eu quero ver o Bruno Leite. E eu vou explicar porque eu quero ver o Bruno Leite. Bruno Leite é um jogador jovem. Bruno Leite é um jogador que vai ter uma sequência maior nos próximos anos de Atlético. É um ativo do Atlético. Já viveu um bom momento sendo um segundo atacante. Sendo um articulador ali. Até sofreu uma grave lesão. Então não é que ele nunca tenha jogado ali. Entrou bem em dois jogos no Campeonato Brasileiro já. Tanto contra o Vasco no primeiro clube quanto no Atlético. Entrar bem não é dar três chapéus e fazer cinco golaços direto. Entrar bem é conseguir fazer o meio-campo girado. É uma movimentação interessante. Criar uma grande oportunidade. E o Bruno Leite conseguiu fazer isso. E principalmente se vocês lembrarem quando o time está sem a bola. A gente precisa pressionar. A gente precisa incomodar o time adversário. O gol contra o São Paulo saiu numa pressão da saída de bola dos caras. Então acho que o Bruno Leite pode fazer essa função aqui. Pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo bota o Jadson. Vou inverter o cara do Ikel. Então acho o seguinte. A gente tem um ataque aqui de um cara mais veloz com o nosso matador. Vou até inverter os lados que o Kaiser costuma jogar mais por aqui. De um cara mais veloz com o nosso matador. Um ataque de muita movimentação aqui com o Reinaldo ou o Vitinho. Eu prefiro o Reinaldo, mas acho que o autor prefere o Vitinho. O Bruno Leite sendo um cara para dar uma dinâmica interessante ao meio campo. Que tem mais qualidade com o Christian e o Jonathan. Sabe? Com o Christian e o Jonathan esse meio campo tem qualidade. A gente tem capacidade de explorar os corredores com o Cadu e Kelvin. E a gente não bota o Richard numa zona de perigo. Onde ele pode perder uma bola no campo ofensivo. Onde ele pode errar uma quantidade grande de passes comprometendo os ataques. A gente vai ter nossa saída de bola natural. Óbvio. Acho que o Kelvin é um jogador que vai mais sofrer aqui. Então vou relembrar. Memoriza aqui. O Atlético com a bola vai ser esse aqui. Corredor com o Cadu e Kelvin. Bruno Leite. Jonathan e Christian no meio campo. Se a bola estiver mais para cá, você vai ter uma concentração de jogadores mais para cá. Se a bola estiver mais para cá, esse meio campo vem mais para cá. Então o meio campo vai seguindo a bola. Tentando dar superioridade numérica. E basicamente, é esse o time. O meio campo de qualidade. Você vai ter uma linha de três ali protegendo. Caso você perca a bola e precise fazer uma transição. Mas beleza. Memorizou o time com a bola? Agora o time sem a bola é bastante diferente. Você bota Pedro Henrique, Thiago Heleno. Recua o Kelvin. Traz o Jonathan para cá. Christian e Richard na dupla de volante. Reinaldo e Vitinho vêm compor a ala. Ou ficam de segundo atacante mesmo. Porque o Bruno Leite pode fazer isso aqui também. Não jogar aberto. Mas ser um construtor pelo lado, sem a bola. Ele teve estatísticas muito boas de desarme no atletivo. Interceptação. Foram quatro recuperadas de bola. E você pode ter o Reinaldo e o Vitinho aqui num ataque direto. Ontem, quem não viu o Palmeiras e o Corinthians, jogou o Luiz Adriano e o William Bigode na frente. O Bigode sendo esse segundo atacante. Sendo um cara trabalhando por dentro em uma aposta de desafogo pelo meio. Foi muito bem. Então, eu não mudaria o esquema tático. Acho que isso é o mais importante para enfrentar o Bahia. Não faria uma improvisação tirando o Kelvin ali. Eu daria uma chance para o menino Bruno Leite. Óbvio, o Jadson pode entrar no segundo tempo. A gente pode mudar o Kelvin pelo Aguilar no segundo tempo. Para dar uma garantida ali. Caso a gente já esteja com o resultado a favor. Mas eu acho que parte muito por aí. Tentar tirar menos jogadores da sua zona de conforto. Porque se o Atlético for jogar três a menos. Se o Atlético for mudar bastante sua formação. Eu acho que é uma possibilidade. Mas eu não faria. Você vai tirar um Cadu da zona de conforto. Você pode tirar um contexto que favorece muito aqui o Jonathan. Sabe? Que bota o Richard numa zona onde ele erra. Então eu tentei manter o máximo de nível aqui. Fazer com que o Atlético ainda fosse competitivo. E equiparar as características. Principalmente equiparar as características. Beleza, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Que time vocês escalariam? Óbvio que o Atlético tem muitos desfalques. Alguns jogadores não foram nem para o banco. Mas é mais ou menos por aí. O meu pensamento para esse jogo contra o Bahia. Beleza? Tamo junto, Ananju, rapaziada?